Faz-se no tempo que ele não liga pra mim Faz-se no tempo que tudo deixou de existir Agora que eu aprendi a viver e esquecer desse amor Ele aparece e vem tarde e na noite me diz que voltou Quem é? Sou eu Quem é que você quer? Ser É tarde Por quê? Porque hoje sou eu que não quero mais você Fora, esqueça meu rosto, meu nome, essa casa e chegaste o rumo Não consigo compreender Fora, esqueça meu corpo, meus filhos, meus fechos e todo meu mundo Estás mentindo, posso ver Fora, esqueça que o tempo está tudo acabado e não se surpreenda Esqueça de mim que afinal vai esquecer Você tem experiência Sabe o que foi? Fui procurar emoções, por isso partiu Eu buscando sensações que nunca senti Eu descobri que isso tudo era só fantasias Mas voltei Pois a verdade que quero e preciso é somente você Fora, esqueça que o tempo está tudo acabado e não se surpreenda Eu esqueça de mim que afinal vai esquecer Você tem experiência Você tem experiência Deixe-se fora, esqueça meu rosto, meu nome, essa casa e chegaste o rumo Fora, esqueça que o tempo está tudo acabado e não se surpreenda Fora, esqueça meu corpo, meus filhos, meus fechos e todo meu mundo Fora, esqueça que o tempo está tudo acabado e não se surpreenda E se esqueça de mim que afinal vai esquecer E não se surpreenda E se esqueça de mim que afinal vai esquecer Ah, se deixaria Pois é Lá, 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 lá É simplesmente, já é confundível Bem, 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 bem Obrigado.